Vamo metralhar e tesada! Uhuhu! E aí galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. Eita! Calma aí. Tá chovendo bastante aqui em Los Santos. Caraca! O que que é aquilo? É uma nuvem! Peraí, peraí. É uma nuvem, mano. O que que é aquilo no céu, cara? Você viu passando? Vocês viram? Cara, eu juro que eu vi alguma coisa no céu, mano. Caraca! Caraca! Que loucura, mano! Que susto! Eu vi alguma... Vamo chegar perto aqui pra... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Tá rodeando! Caraca! Olha o tamanho! Será mais uma invasão, cara? Eu não aguento mais... Cara, eu não aguento mais... Matar extraterrestre, velho! Matar extraterrestre, velho! Olha lá o tamanho! Meu amigo, mano! Caraca! O que que é aquilo, cara? Olha lá, galera! Tá chovendo demais, mano! Olha lá, velho! Mano, tá em movimento! Olha o tamanho de... Velho, é mais uma invasão, mano! Vamo sair daqui! Eu erguei a minha porta! Caraca! Mais uma invasão! Por enquanto tá tudo tranquilo! Sai da frente! Sai da frente! Opa! Não, a base do exército aqui, velho! Não existia essa base do exército! Vou entrar aqui! O que que tá acontecendo? Tá chovendo demais, mano! Galera, o exército tá em alerta aqui, ó! Eles já tão avistando... Vamos subir, vamos subir! Caraca! Olha esse carro, velho! O exército tá em alerta aqui... Esperando pro Pylor! Vários carros blindados... Não tô vendo mais, mano! Não tô vendo mais! Vamos lá em cima pra ver! Cara, não sei o que tá acontecendo... Tá acontecendo... O que é isso? Meu Deus! Caraca, olha os aliens ali! São... São novos aliens! Meu Deus! Eu tomei um tiro! Sai daqui! Sai daqui! Caraca, galera! São aliens mais poderosos do que os... Os que já invadiu a terra! Cara, eu tomei um tiro, velho! Velho! Eu vou enfrentar eles como eu enfrentei da outra vez, galera! Só que, mano, eu tomei um tiro deles! Olha aí, eu tô sangrando! Vamos descer aqui, vamos descer aqui! Ô, o exército! Ô, o exército! Meu amigo, meu amigo! Que arma que eu tenho aqui? Velho, eu vou ter que... Aqui é a casa do... Eu vou ter que pegar uma roupa especial deles! Eu me candidato! Eu me candidato pra pegar a roupa! Eles vão me dar uma roupa especial! Bora lá, vamos pegar! Cara, eu to todo sangrando, mano! Vamos pegar aqui a roupa especial, galera! Minha nossa, mano! Mais uma invasão alien! Caraca! Aqui! Cadê o capacete? Muito bem, galera! Ó! Uma aqui! Uma aqui! Dropou aqui! Eu preciso pegar a arma! Graça! Sai daqui! Vamos combater! Vamos combater! Vou ter que usar armas especiais também! Vamos lá, galera! O governo disponibilizou armas especiais pra gente! Eita! Vamos ali! Vamos invadindo! Essa roupa tanca, moleque! Ó aqui, desgraça! Sai daqui, diabo! Ruim! Vamos ali! Vamos ali! Atira! O exército tá lutando comigo! Eu vou pegar esse carro! Nossa! Uou! Ali, ali! Vou recrutar... Guardas aqui! Uou! Muito bem! Bora atacar! Bora atacar! Bora atacar! Entra, entra! Vamos à luta! Uou! Olha a guerra! Uou! É guerra! É guerra! Uhul! Você viu o tanque na rua? Aqui, um monte! Caraca! Olha eles! Olha eles! Boa! Meu amigo! É a maior invasão de todas! Tá da frente! Morre! Atira! 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 Caraca! Tá caindo muito o avião, galera! Ó o exército invadindo! Cadê aquela nave, velho! Ela tá no... Olha lá, olha lá, velho! Olha lá, olha lá, olha lá! Nós vamos ter que derrubar ela, galera! Ali, mais um! Mata, mata! Uhul! Atira, atira! Meu Deus, meu Deus! Vamos ver! Esse carro aqui aguenta, mano! Os outros não aguentavam, não! Olha lá, cara! Como que a gente vai derrubar aquela nave? Aqui, aqui! Corre, satanás! Aqui, aqui, aqui! Dois! Vai, vai, vai! Atira! Uou! Eu tirei da metralhadora! Caraca, o pau tá quebrando, velho! Precisamos carregar! Precisamos recarregar! Aqui, aqui, aqui! Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui! Não entra! Sai, 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 sai! Precisamos recarregar o carro! Vou pegar aqui as armas especiais! Meu Deus! O mundo tá acabando, cara! Eita! Bom, galera! Enquanto eles ajudam... Eles recarregam lá a arma... Vamos tentar passar uns... Uns aliens daqui! Tá aparecendo... Ali, ali, um! Queimado! Pode atirar, pode atirar! Vamos lá, tem mais! Cadê esses salafrários? Ali, ali! Uou! Ali! Uh! Tem mais! Meu Deus! Me atiraram! Me atiraram! De onde? De onde tá vindo esse tiro? Meu Deus! Sai daqui! Caraca! De onde veio esse tiro, mano? Vou pegar essa pessoa lá! Nossa! Meus soldados estão morrendo! Entra, entra! Bora, bora! Nossa! Quase eu atirei no... Galera! A gente precisa derrubar a nave do chefe! Uou! Explodiram! Meu carro blindado! Não acredito! E agora? Temos que derrubar aquela nave, velho! Meu Deus! Temos que derrubar ela! Toma, desgraça! Morre! A arma aqui não dá muito dano, não! É essa sim! Essa sim! Uhuuu! Vamos matar! Olha lá! Vamos matar a ET! Ah, um ali! Um ali! Um ali! Eu consigo chegar próximo do... Da nave-mãe espacial deles! Pegar pro solo que eu corro mais rápido! Ah! I wanna die! Vamos, galera! Vim ser a maior invasão... De Los Santos! Já registrada! Olha lá! Ela, olha lá! Vamos matar! Vamos matar! Morre, ETzada! Vamos metralhar, ETzada! Uhuu! Aqui! Tem mais! Cara, o pau tá quebrando! Olha ele aqui! Meu Deus! Que bicho feio! Morre! Como é que... Mano, aquela nave tá dropando eles! Anjo, eu fui cê derrubar ela! Corre, 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 corre! Olha lá, olha lá! Vamos tentar derrubar! Meu Deus! Olha o tamanho! Caraca, não cai! Tá aqui com o míssil e a gente derruba? Caraca, olha o tamanho, mano! Cai! Olha o tamanho, galera! Tudo que ela some a hora que eu atiro? Caraca, moleque! Quem tá me atirando, velho? Eles tão tentando proteger a nave aqui, ó! Engraçados! Meu Deus! Ela não cai! Bom, galera! Eu subi aqui em cima do prédio! Olha ela passando! Não dá pra vencer, velho! Acho que vencemos, cara! Ela sumiu! Meu Deus! Eu nem acredito, cara! A maior invasão já registrada em Los Santos foi vencida mais uma vez! E é isso! Espero que vocês tenham gostado! As armas novas! Se gostou, já sabe! Clica no gostei, compartilha! Inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! E... Fui! Fui!